Música Boas pessoal, daqui, faloflumoras e sejam bem-vindos ao início de uma nova série aqui no canal de um mapa de aventura, exploração e muitas mortes provavelmente é um mapa chamado Diversity que eu acho que vou traduzir e chamar de Diversidade é bastante original o nome este é basicamente um completar o monumento é um objetivo final que é completar o monumento com as cores das lãs diferentes e portanto para conseguirmos essas lãs diferentes nós precisamos de completar uma série de desafios e o mapa é bonito, vejam para esta coisa tão linda e tão perfeita ok, mas vamos lá ok, oh, este baú estava aberto tinha aqui alguns livros bem-vindo à Diversidade uma forma diferente de completar-me lá tem aqui algumas regras que é nunca, mas nunca alteres o modo de jogo ou a dificuldade por razão nenhuma ou seja, não podemos fazer isso porque não podemos partir nem colocar blocos não podemos utilizar teleportes, nem spawn points ok e temos de chegar em Easy, em single player ok, portanto está tudo certo nós vamos agora para o modo mais fácil do jogo é, espera oh coisa mais profissional eu um dia queria fazer um mapa de aventura isso seria épico só que eu não sei fazer nenhum desses tipos de mecânicas épicas de jogo ok isto é introdução, aventura, arena, trivia isto são os vários modos de jogo que nós vamos encontrar neste mapa são vários desafios diferentes estava a faltar o nome, mas é basicamente isso são vários desafios diferentes ok introdução vamos lá eu não quero perder mais tempo insere a lã dentro do baú é o primeiro objetivo ok eu vou colocar isto também analisar o item, por favor chega para trás ok eu chego para trás não vou olhar fico com receio oh 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 ok acendeu esta primeira lâmpada que é a introdução agora e que era branca e agora nós vamos para a aventura oh ótimo agora percebes como construir o monumento agora sempre que terminares alguma porção alguma parte do monumento podes colocá-la no baú suponho eu existem mais dez mais dez desafios portanto vamos ver como é que isto corre oh ok ah parece que nós podemos escolher eu pensava que nós tínhamos que seguir uma ordem lógica mas parece que não bónus oh oh temos aqui um bónus depois vejo essa parte vamos começar nós temos aqui por exemplo dropper oh dropper é interessante puzzle temos também arena batalha suponho eu parkour temos também até labirinto não labirinto eu não gosto eu acho que vou começar pelo dropper se vocês não se recordam era era um mapa a queda eu espero que seja isso ok estamos aqui numa vila de NPCs oh é senhores caras de lula oh não estão ok oh é senhores caras de lula oh que coisas indecentes estão aqui a fazer não está aqui ninguém ok oh está aqui ele está aqui ele quer três esmeraldas por uma estanda mas mas valiam partir a tua maldita casa que eu consegui as estandes que eu queria oh está aqui um botão para voltar atrás mas o que é que nós fazemos oh oh ok oh cala a manga ok isto é o dropper mesmo ah ah não eu pensava que tinha conseguido oh ok parece que nós podemos continuar logo daqui vamos tentar não morrer desta ok eu acho que isto vai ser complicado eu não sei quantos desafios tem cada parte do mapa ah ok eu tenho que chegar para a frente eu não sei porque porque é que ainda não fiz isso ok nós conseguimos agora agora eu vou chegar ao final isto é um V tem aqui um V eu acho ok V V de olhar oh agora passamos para outra das partes suponho eu aqui para voltar ao menu principal e aqui temos uma casa de bruxa olha bruxa eu vou levar a tua planta haha é minha eu quero o vaso o que é que nós temos que fazer entrar neste buraco outra vez um buraco agora tem caldeirões wow ok é V V eu acho que a resposta correta é verdesíssimo é isso que nós temos que completar agora estamos no bioma de neve e tem aqui ha bobs isto é para voltar atrás isto é o bob isto é o doug ok oi doug foi bom conhecer-te falhei o salto ok agora conseguimos oh este é mais complexo tem mais obstáculos pelo caminho oh oh não não ok vai ser de cada vez eu passei ao lado não eu pensava ok eu não vou reclamar eu sou um parkureiro eu vou conseguir nem que seja a última coisa que eu faça está a brincar por favor não mates ok e se eu tentar fazer isto será que funciona não tentar saltar de bloco em bloco ou de plataforma em plataforma parece que não funciona eu acho que este vai ser impossível digamos assim oh oh não eu estava a chegar ao final e é um L vel vel cru vel nós vamos conseguir eu acredito em nós oh oh chegámos vel oi abóboras vel mas será que nós temos que completar uma frase será que é uma cor vel eu não me lembro de uma cor que começa por V-E-L agora estamos numa pirâmide num templo da selva estou a voltar está muito bem feito sinceramente eu gostei eu estou a brincar com todas as coisas que existem no jogo a brincar e a matar-nos ao mesmo tempo mas está está épico eu gostei eu estou a gostar ok espero que este seja o último talvez seja vela eu gosto de fazer vela não não gosto eu nunca fiz mas deve existir alguém que gosta de fazer vela uau ok isto agora estou a... ok por favor não me matem mais eu só quero completar o mapa alguém já deve-me estar a matar a dizer FENOM vai para o outro lado isto é complicado eu tento mas eu sou um pirata os piratas deviam estar dentro d'água não dentro do ar dentro... isso não fez muito sentido ok vamos ter calmo nós temos que encontrar um ponto certo que é aqui VELO 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 será que é VELOCITY de VELOCIDADE agora é DESERTO ok DESERTO 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 é o TEMPLEO DO DESERTO é uma... é uma PIRAMIDE ok é... isto vai ser... isto vai ser complicado digamos assim vai ser mais difícil que todos os outros ah 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 ou não está a brincar VELOCIDADE acho que chegamos lá acho que é VELOCIDADE já podemos acabar o jogo já ganhamos oh estamos numa estamos numa fortaleza do HAND ok oh que coisa magnífica oh isto isto é IMPOSSIBRO olha para isto oh desta vez nós não morremos ah então se eu fizer isto ah 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 eu acho que é a única solução ok será que nós já conseguimos eu acho que morro ah não ok eu não sei se eu não consigo ver a água só para verem como isto está coberto de coisas inúteis ok eu acho que já vejo a água ali vamos tentar saltar direto oh 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 ih VELOCIDADE VELOCIDADE ok isto parece o dropper novamente só que agora estamos no inferno o que é que nós fizemos para merecer isto nós estamos estamos no inferno oh mas ao menos temos oh temos nether wards oh oh ok isto não serve muito eu morri na mesma ok ah tem lava não nether rack ok uau isto é nether rack agora vamos para um canto vamos tentar ir para ok não dá para ir para o canto vamos tentar ir para a borda que é aqui oh 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 escapamos VELOCIDADE 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 parece uma uma marca de carros o nome de uma oh um Ender Dragon ok tem calma por favor não mates ah aparece ali mas ele não está cá é estranho oh ah ok desta vez nós temos que eu acho que isto é o último se eu não me engano agora vamos ter que usar as nossas melhores habilidades para passar este nível este nível é complexo ok está a brincar está a brincar velocity está a brincar o Ender Dragon não ah ah não não mate ok oh olha lá ah ele está parado oh coisa épica oh oh anda cá está a camaisinho oh está a brincar coisa épica como é que ele conseguiu parar o Ender Dragon aqui brilhante ok conseguimos a Lanzula ok colocamos aqui agora no baú como nós vimos no início e e não acontecesse nada não aconte ah ok ficamos com dois só faltam mais oito se eu não me engano eu sou bom a contar não sou nada mas é nós no próximo episódio nós continuamos pessoal eu queria dizer que esta é uma série nova o que eu já não fazia há muito tempo uma série de aventura diferente se vocês quiserem sugerir o próximo desafio digam nos comentários isto é batalha de boss sobrevivência labirinto parkour temos arena também temos até puzzle temos dropper que já fizemos escape ou escapar temos também trivia que é perguntas ou quiz e aventura mas é isso muito obrigado pela vossa companhia pessoal se estiverem tão emocionados por esta nova aventura cliquem no gostei e dicionem aos favoritos mas novamente só se gostarem um abraço e até à próxima creeper ahhh e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma